O meu percurso na Universidade de Coimbra tem muito a ver com aquilo que eu sou enquanto pessoa e com todo o meu desenvolvimento, porque eu cresci na cidade e, portanto, para mim é impossível dissociar a cidade da Universidade de Coimbra. Portanto, eu cresci a ver os estudantes universitários a passar com as suas capas voaçantes pretas e, de alguma forma, sempre fantasiei muito esta área de ser estudante, para mim sempre assim de uma forma muito bonita. Em termos do percurso profissional, comecei em 2003, este ano faz 20 anos, porque eu comecei a trabalhar na Universidade de Coimbra e comecei a trabalhar como assistente social no serviço de alojamentos. E daí que o espaço é numa residência universitária, que foi uma residência universitária que eu via ser construída e onde fiz as primeiras colocações dos estudantes da Universidade. Foi exatamente nesse mesmo percurso profissional que depois eu quis também aprofundar um pouco mais esta questão do comportamento humano e depois tirei o curso de Psicologia que exerço na Universidade de Coimbra, agora no Núcleo de Integração e Aconselhamento há cerca de 12 anos. Sim, completamente. Eu, desde cedo, desde criança, que sempre me questionei, eu questionei sempre muitas coisas e algo que eu questionei muito, desde cedo, foi as disparidades nas condições de vida. E os meus pais, sempre muito ativos em termos de sociedade, no que se refere às injustiças sociais e às dificuldades económicas e, sem dúvida, que cedo constatei que as pessoas com dificuldades económicas tinham mais dificuldades em ter êxito na vida. Então, eu, no secundário, não sabia bem para que área caberia de ir. Ainda entrei depois no Ensino Superior no curso de Gestão, mas achei que era a área social e humana que me puxava mais. E depois, aí sim, já na Universidade de Coimbra, ao constatar que o trabalho também se centra muito no apoio social, mas direto e indireto, portanto, que o comportamento humano e toda essa parte do que é ser estudante e tudo aquilo que pode ser desenvolvido, que aí era mais a área da psicologia. É um trabalho muito diversificado, sempre dirigido para a igualdade de oportunidades, para a promoção de programas de saúde e bem-estar, sempre com a missão de alcançar o sucesso académico. E então, no NIA, nós trabalhamos sempre em rede, é impossível trabalharmos sozinhos, portanto, trabalhamos com faculados, com associação académica e mesmo com organizações fora da Universidade. E trabalhamos, todo o trabalho que eu desenvolvo baseia-se em três grandes áreas de intervenção. Uma prevenção universal, uma prevenção seletiva e uma prevenção indicada. A prevenção universal já tem ali um caráter universal, como o nome indica, portanto, é os programas de desenvolvimento de competências gerais, que aí é transversal para qualquer estudante do ensino superior. Depois, os outros níveis já têm a ver com a identificação de alguns fatores de risco e uma intervenção já direcionada para prevenir, portanto, é uma prevenção precoce. E depois também desenvolvemos programas que já são indicados, isto é, já têm um caráter remediativo. Portanto, já existe perturbação, já existem dificuldades e então aí temos programas que geralmente são individualizados ou em pequenos grupos e aí sim o trabalho já está mais direcionado. Sou uma pessoa que, por características individuais, eu gosto de desafios e não gosto de rotina. Portanto, eu acho que estou no sítio certo porque é bastante desafiante, é variado e não tem rotinas. E também me motiva bastante esta questão de se trabalhar na vida das pessoas, portanto, poder efetivamente ter algo de positivo a contribuir na vida de alguém e sem dúvida nenhuma. O que eu levo e o que para mim é, assim, muito importante e muito impactante é a oportunidade que me é dada de tocar na vida de alguém. Antes de mais que os felicito por pertencerem à Universidade de Coimbra, que eu acho que é um espaço muito variado, muito agregador e que sim, ser estudante é bom, mas que tem muitos desafios, uns mais fáceis do que outros, mas que nós estamos aqui exatamente para poder potenciar aos que estejam bem ainda poderem melhorar e aos que estejam em dificuldades, que nós estamos aqui de portas abertas. Obrigado.